Meu nome é Giovanna. Eu sou 45 anos. Eu nasci no 4 de abril, 1975. Eu me casarei por 22 anos. Eu tenho um irmão e duas irmãs. Eu sou o filho do meio e tenho três filhos e dois cachorros. Minha cidade é Vitimarsum, Santa Catarina. Como eu disse, eu nasci em Vitimarsum, mas eu cresci em Vitor Meirelles. Eu trabalho como professora há 10 anos, mas eu estou estudando inglês desde o ano passado. Eu moro aqui desde 1978. Eu adoro viajar, mas eu não viajava muito recentemente. Eu estou trabalhando duro. Minha filha acabou de graduar na universidade, mas... E ela começou sua mestre. Eu não sei se é certo. Minha filha. 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 Minha fil